Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu Até depois do fim Sejam bem-vindos ao nosso show Chegamos! Me abraça, eu adoro Quero falar sobre nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Paulo, e tudo que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada mais Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu Sobreviveu Até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu E estou sozinha Tantas declarações de amor Doeu ao te ver partir Você não era o melhor pra mim E eu tenho só o que sou E o que eu sinto E o que eu sinto já não é tão bom Me diz se eu devo te esquecer Esquecer você Olho nos teus olhos e vejo em mim E tento ser forte, aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você Mas eu não me encontro sem você aqui Tenta me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada mais Não há nada mais Ainda te amo Sobreviveu Até depois do fim E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Estou sozinha Só você Ainda te amo E este amor é em mim Sobreviveu Até depois do fim E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha 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 Sejam bem-vindos ao nosso show Foi feito especial pra vocês Obrigado.